Rapaz, recebi um relógio da Lenovo, um relógio muito interessante, vocês provavelmente conhecem, mas eu sei que muita gente não conhece ainda, é o Lenovo Watch 9, um relógio que está custando aproximadamente R$ 65,00, na versão branca, no modelo branco, na cor branca, o modelo preto, que é esse que eu estou utilizando aqui, custa um pouco mais, R$ 76,00, mas ainda assim, para as funcionalidades que esse relógio oferece, vale muito a pena, mano, vale, vale, vale muito a pena, vale, então larga o like, vamos rodar a vinheta e a gente volta para comentar um pouco mais sobre esse produto. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone, estou aqui com esse relógio da Lenovo, mano, que relógio interessante, discreto, mas interessante. Ele vem nessa caixinha, caixinha muito simples, dentro da caixinha vem apenas o manualzinho, o guia, né, e o QR Code para você baixar o aplicativo, que você também nem vai utilizar. Ele não vem com carregadorzinho como aqueles smartwatches tradicionais ou smartbands tradicionais, porque a bateria dele não é recarregável, é aquela bateria que você troca com o tempo, com o tempo, ele dura mais de 200 dias, inclusive, é um relógio comum, né, que você vai num carinha que conserta e ele troca a bateria, é muito simples, né, não tem nenhuma treta, desde quando eu recebi esse produto aqui, durabilidade, tranquilo, e até um tempão, só que eu não fiz vídeo sobre ele, porque estava meio que esquecido aqui na minha estante, mas aí agora, né, consegui configurar ele aqui através do aplicativo, porque ele é como smartbands, né, você baixa o aplicativo, o aplicativo, inclusive, é o da Lenovo, Lenovo Watch, ele serve tanto para este produto, né, o Watch 9, quanto esse aqui que é mais parrudo, que é o Watch X, esse aqui também, mano, onde eu vou, a galera fica viajando esses dois relógios, então são dois relógios interessantes, mas esse vídeo aqui vai ser específico para falar sobre o Watch 9, que inclusive o link de compra está na descrição do vídeo, um link promocional, vou colocar um cupom de desconto aí, para caso vocês queiram comprar, antes de mais nada, né, é um produto muito barato, você não precisa, ah, estou com receio de importar, mano, é muito barato, e você provavelmente não vai ser taxado pela alfândega, no máximo você vai ser taxado com aquela taxa obrigatória dos correios de 15 reais, até aí tudo bem, né, o relógio vale muito a pena por causa das funcionalidades, não é um relógio apenas, ele tem funcionalidades de relógios inteligentes, né, marca-se os passos, calorias, aquela coisa toda de atividade física, só que não exibe nada aqui no relógio, ele só vibra aqui em algumas situações, e toda a questão, tudo é visualizado através do aplicativo, quando você sincroniza com o aplicativo, por isso que a bateria dele não é recarregável e dura um pouco mais que o normal, por causa disso, porque nenhuma função é exibida aqui no relógio, ele é totalmente analógico, pessoal, então, beleza, mas o Bluetooth que fica ativado constantemente, então, baixou o aplicativo, abriu lá o celular, o Bluetooth para conectar, ele conecta tudo, belezinha, não tem nenhuma treta, o diferencial dele é só isso, né, porque ele é analógico, não exibe nenhuma funcionalidade, ainda assim o aplicativo Lenovo Watch, que permite configurar algumas coisas com relação a alarme, lembrete de alguns aplicativos, tipo notificações de WhatsApp, ligações, é um relógio muito simples, muito barato, inclusive, volto a dizer que o link de compra está na descrição do vídeo, vou até deixar o link aqui também desse relógio na descrição do vídeo, caso vocês queiram importar, esse aqui custa aproximadamente R$200,00, para quem gosta de algo ainda mais avançado, esse aqui é ainda melhor, vou fazer outro vídeo, uma análise desse relógio, porque já tem vídeo aqui no canal, só que só foi apenas um unboxing, ainda não fiz a análise desse relógio aqui, o Watch X da Lenovo, então é isso, vou ficando por aqui, qualquer outra dúvida relacionada ao relógio, relacionada à importação, deixa nos comentários, uma coisa também que eu não falei, pessoal, é que ele é a prova d'água, então, você consegue subir e emergir tranquilamente, eu particularmente, sempre que vou tomar banho, eu sempre tiro o meu relógio, porque eu gosto de estar completamente pelado, mas isso é um caso à parte, né, na hora de lavar a mão, né, de repente você molha, né, então é uma coisa que você poderia ficar despreocupado. Então é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.